Olá, meus amores! Sejam bem-vindos à nossa última live de aquecimento para a nossa semana Gesta Físio. Nossa semana já começa amanhã. Então, amanhã, às 8 da manhã, eu vou liberar a primeira aula da semana Gesta Físio e essa aula é uma aula imperdível de estratégias práticas para transformar a sua carreira dentro da fisioterapia pélvica. Por isso, Físio, você que está aqui ainda não garantiu a sua vaga para esse super evento, é só comentar aqui, GF, que você vai receber o link gratuito lá no teu direct. O que é a semana Gesta Físio? A semana Gesta Físio é o maior evento online e gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho para você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Então, começa amanhã, dia 29 e vai até dia 4. Então, a gente vai falar muito sobre gestação e sobre pós-parto para você ter segurança nos teus atendimentos. Então, a inscrição é gratuita. É só comentar aqui, GF, para receber o link gratuito da nossa semana Gesta Físio. E como eu falei, essa é a nossa última live de aquecimento. Já foram algumas lives essa semana, onde eu fiz materiais exclusivos para você baixar. Eu já deixei ali nos meus stories. Então, assim que acabar a live de hoje, já corre ali, já baixa os materiais para você não perder nada dessa semana de aquecimento para a nossa Gesta Físio, que já começa amanhã, dia 29. Então, me chamo Jéssica Moreira. Eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E o tema da nossa live de aquecimento de hoje são situações de atenção nos atendimentos de gestantes. E por isso que eu escolhi esse tema, porque é um tema importantíssimo e é um tema que vai te trazer segurança para os teus atendimentos. Então, Físio, fica bem ligada aqui comigo, porque a segurança do teu atendimento vai depender desses pontos aqui que a gente vai discutir nessa live de hoje. Pega papel e caneta e vem comigo para a gente transformar o teu atendimento, para te trazer essa segurança que você tanto almeja. Então, vamos lá. A gente tem dados na literatura que aproximadamente 15% das gestantes, elas vão enfrentar alguma complicação com potencial risco. A vida dela, a vida do bebê, demandando algumas intervenções um pouco diferentes, normalmente. Normalmente, a gestante chega saudável no nosso consultório, no entanto, existem situações que a gente precisa ter mais atenção. Atenção no nosso consultório, atenção também na prescrição de exercícios. E nós vamos dividir a live de hoje em quatro assuntos principais. Cardiopatias, diabetes gestacional, gestacional, sobrepeso e obesidade e hipertensão gestacional, que são complicações que devem ser acompanhadas de perto por nós, que a gente que vai estar ali semana a semana com essa paciente e com a total atenção. Total atenção para alguns pontos bem específicos. Então, primeiro, a gente vai falar sobre as cardiopatias. Então, as modificações fisiológicas que acontecem durante a gestação, elas podem piorar tanto o estado já que a paciente apresentava de cardiopatias, então prévias à gestação, ou mesmo proporcionar ali o surgimento de alguma alteração a gestação cardíaca nesse momento da vida da mulher. E principalmente, na segunda metade da gestação, essa paciente pode apresentar fadiga, ela pode apresentar falta de ar, lipotimia, o que é lipotimia? É uma sensação de desmaio, mas a paciente não desmaia. Principalmente pela queda da pressão arterial, pela hipoglicemia, além do edema em alguns graus aqui nessa gestante. E durante o período gestacional, as mulheres com histórico de cardiopatia, elas têm uma tendência de apresentar alterações ali hemodinâmicas, né? Como a gente viu, edema, alterações ali na falta de ar, na fadiga. Uma vez que isso também pode ocasionar a descompensação dessa doença cardíaca. Então, a gente tem que ter muita atenção. E essa atenção, ela começa já no início do nosso atendimento. Por quê? Eu preciso verificar os sinais vitais, em especial pressão arterial, principalmente ali antes, durante e depois do exercício. E também a saturação de oxigênio. Então, pressão arterial e saturação. Esses dois pontos a gente tem que avaliar. Então, pressão, frequência e saturação. Isso tem que estar ali no nosso protocolo de atendimento. A gente precisa ter sempre ali como prioridade essa avaliação. Isso não pode ser esquecido, porque a gente vai estar monitorando essa paciente para verificar se a gente pode atender ela ou se a gente precisa pausar aquele atendimento. Lembrando que tudo que a gente está conversando aqui, eu vou aprofundar com vocês na semana Gesta Físio. Então, você que está aqui comigo e não se inscreveu ainda, é só comentar aqui, GF, que você vai receber o link lá no seu direct para garantir a tua inscrição. Além de a gente monitorar essa paciente com frequência cardíaca, pressão e também saturação, a gente também tem duas formas de avaliar fadiga, sensação ali de falta de ar nessa paciente, de cansaço. Uma é a escala de Borg modificada, que a gente vai ali ficar entre 13 e 14 na escala de Borg. E também a gente tem o Talk Test, o teste de conversação, onde a paciente deve ser capaz de realizar o exercício falando com a gente sem precisar interromper aquela fala. Então, são duas formas de a gente avaliar também esse esforço. Então, a gente viu aqui que nas cardiopatias a gente precisa monitorar essa paciente, verificando ali frequência cardíaca, pressão e também saturação. E a gente também precisa avaliar esforço. Então, através da escala de Borg ou também através do Talk Test, que é o teste de conversação. Segundo ponto aqui que eu quero trazer com vocês é diabetes gestacional. E a gente tem que estar bem atenta, né? A equipe de saúde inteira tem que estar atenta que os níveis de glicose dessa paciente devem ser mantidos em até 100 miligramas por decilitro, para minimizar o risco tanto para o bebê quanto para essa mãe. E aqui a gente também vai falar, junto com diabetes gestacional, das gestantes com sobrepeso e obesidade, que tem muita correlação com o diabetes gestacional. A gente tem aí um quadro de diabetes gestacional provocado principalmente por alterações do estilo de vida e um deles é o sobrepeso e obesidade. E a gente tem aí cada vez mais, apontando pelos estudos, a influência também do diabetes gestacional em assoalho pélvico, né? Pela sobrecarga ali de um bebê com macrossomia, de aumento do líquido amniótico, mais trauma perineal devido a essa macrossomia. E por isso a gente tem que ter uma maior atenção. Mas hoje aqui a gente está para falar sobre monitoramento, sobre acompanhamento de situações de risco. Então vamos lá, para a gente monitorar essa paciente, para a gente prescrever exercício de forma adequada, a gente tem que se atentar a algumas orientações. Primeiro, certificar que a ingesta alimentar dessa paciente, hidratação, foi feita, ela não pode fazer exercício sem ter se alimentado, né? Ela não pode fazer exercício ali em jejum. Isso não pode ser feito, porque ela pode ter ali uma hipoglicemia, ela pode vir a ter alguma outra alteração e a gente não pode fazer isso. Outra coisa, a gente também não pode fazer exercício no pico de glicemia, ou abaixo de 60 ou acima de 250. O recomendado é realizar a física, realizar a nossa sessão ali após uma hora dessa alimentação, para que ela não tenha ali esse pico ou para baixo ou para cima dessa glicemia. Atenção também, como eu falei, as pacientes obesas e as pacientes com sobrepeso, que devem realizar ali esse exercício com menor tempo de duração e com baixa intensidade, também para não gerar alterações metabólicas ainda maiores. E outro ponto importante, a frequência cardíaca não deve ser sempre ali um único parâmetro avaliado. A gente tem que avaliar a pressão, a gente tem que avaliar a saturação, a gente também tem que monitorar essa glicemia, que a paciente vai monitorar. É necessário, eu fiz também, realizar o teste de glicemia? Não, Bruna. A paciente, quando ela tem diabetes gestacional, ela vai monitorar em casa. Então, a gente sempre vai perguntar. Isso vai fazer parte da nossa conversa ali com ela inicial desse atendimento. Não tem necessidade de a gente fazer esse teste ali no nosso consultório. A paciente fez o teste de curva glicêmica ali, ela foi apontada como uma paciente com diabetes gestacional. Ela vai fazer esse monitoramento e a gente vai estar sempre questionando. A gente vai questionar também sobre alimentação, se ela já se alimentou, se está tudo bem, se ela não teve nenhum pico de glicose ali de glicemia na última semana. Então, questionar isso vai ser fundamental para esse atendimento também, para que a paciente consiga ali fazer os exercícios, estar ali com a gente naquele atendimento. Então, aqui também entra, além da aferência ali dos sinais vitais, a gente também pode incluir aqui a escala de Borg modificada e o Talk Test, para avaliar se a paciente também não tem ali um esforço, além do recomendado. se ela não tem ali uma dispineia durante aquele exercício. E principalmente aqui, alterações glicêmicas durante o exercício. Outros pontos fundamentais que a gente tem que ter de cuidado com essa paciente aqui. Exercícios com alta intensidade, eles podem induzir a hipoglicemia. Então, um cuidado específico com essas pacientes. Evitar lugares com altas temperaturas. Então, a termorregulação do nosso consultório é fundamental. Eu sempre gosto de brincar que o ar-condicionado, ele vai estar ali geladinho para a paciente, para a gestante. A gente pode estar morrendo de frio, mas ele tem que estar adequado para a gestante. A gente está ali de jaleco, geralmente a gente está bem protegida do frio, mas a gente tem que regular essa temperatura para a nossa paciente. Para que ela não tenha ali um quadro de desmaio, de redução da pressão arterial. Isso é muito importante para que ela consiga ali fazer os exercícios de forma adequada. Atentar também para o equilíbrio, para evitar uma queda ali. Então, nada de exercícios muito mirabolantes no nosso consultório. Principalmente aquela paciente que tem maior dificuldade ali naquele equilíbrio, que é prejudicado na gestação. Pacientes ali com sobrepeso e obesidade também cuidar com posicionamento. Essa paciente, às vezes, vai ter uma dificuldade maior nessa mobilidade. Então, é importante se atentar a isso. Evitar cargas elevadas e isometria, pois isso também pode causar ali uma valsalva. E essa valsalva vai resultar em aumento da pressão intraabdominal, que já está aumentada nessa paciente gestante. E diabetes também pode aumentar essa pressão, visto que o bebê pode ser maior, ter mais líquido amniótico. Então, essa pressão lá também pode ser maior. Mas o evitar valsalva ou apneia, ele deve ser sempre priorizado, independente da situação que a paciente se encontra, independente da paciente que a gente vai atender. Isso tem que ser um cuidado geral. E agora a gente vai falar sobre hipertensão gestacional, que é outro quadro muito importante, outro quadro que a gente tem que ter super atenção. Deixa eu só beber uma aguinha. Então, o diagnóstico de hipertensão gestacional, ele normalmente vai ocorrer após 20 semanas de gestação. No entanto, a paciente pode se envolver em qualquer semana gestacional. E por ser uma condição silenciosa, nem sempre a paciente vai perceber essa alteração. E por isso que o fisioterapeuta é tão importante também na descoberta dessa alteração. Muitas pacientes que hoje atendem a gente foi monitorando ali ao longo dos atendimentos e essa aferência dos sinais possibilitou que ela tivesse já um cuidado já imediato, porque a hipertensão gestacional pode evoluir para uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, que são casos mais graves. Daí a gente vai estar sempre ali monitorando pressão arterial, a gente vai monitorar a frequência cardíaca, a saturação e os outros testezinhos que a gente já falou também, né? Borg e também o Talk Test. O diagnóstico de hipertensão gestacional, ele não vai restringir a nossa prática, mas a gente vai ter alguns cuidados, né? De algumas intercorrências que possam acontecer. Por exemplo, uma paciente com hipertensão arterial grave, uma pressão de 160 por 110, existe uma contraindicação de deambulação e o atendimento fisioterapêutico, ele deve ser sempre cauteloso. Então, a paciente que tem um risco aumentado ali de desenvolvimento de outra alteração. E isso sempre deve ser discutido com toda equipe físio. Isso deve ser prioridade. E na semana de gesta físio, eu quero te mostrar como fazer essa conversa com os outros profissionais, principalmente falando do obstetra. Então, eu quero te ensinar passo a passo como fazer uma carta para o obstetra para a gente também ter essa conversa, né? Para você ter segurança para ter essa conversa. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, é só comentar aqui, GF, que você já vai receber o link lá no teu direct. E olha só, fiz. Eu listei alguns critérios para você interromper o exercício. Não só na paciente com hipertensão, mas em todas as pacientes, se elas apresentarem esses quadros que eu vou falar a partir de agora para você. Então, anota aí, olha só. Falta de ar persistente que não melhora o repouso. Por exemplo, né? Você estava ali fazendo o exercício com a tua paciente, ela começou com uma dispineia acentuada e mesmo no repouso, ela não teve melhora ali daquele quadro. Então, nesse momento, o exercício não deve ser continuado e essa paciente deve ser indicada ali para o atendimento obstétrico. Outra questão importante, dor no peito, né? Essa paciente com alguma cardiopatia, com hipertensão gestacional, essa paciente, ela não pode de jeito nenhum ter dor no peito, assim como outras pacientes, né? Contra indica aqui contrações irregulares, contrações uterinas regulares e dolorosas, desculpa. Por que que essa paciente não pode ter uma contração regular ali no nosso atendimento em casos ali de pacientes que não estão ainda na época de uma contração regular? Isso quer dizer que ela está entrando em trabalho de parto, às vezes um parto prematuro ali. Então, nesse momento, o exercício parou e ela deve ser encaminhada para o obstetra também. Isso é diferente quando a paciente já está ali, né? Acima de 37 semanas, onde esse parto, ele já está ali, né? Com o bebê formado, né? Esse parto já pode acontecer, mas antes disso, esse momento onde a paciente começa com contrações regulares, dolorosas, o exercício parou e recomenda ela a buscar o obstetra. Sangramento vaginal, então, em qualquer época dessa gestação, o paciente teve um sangramento, parou o exercício naquele momento e sempre fiz. Aconteceu qualquer alteração ali no teu atendimento, comunica isso também para o obstetra. Por isso que durante as lives de aquecimento, quando eu falei de anamnese, eu sempre começo a minha anamnese perguntando qual é o obstetra, o contato dele, para que eu mantenha esse contato se acontece alguma coisa assim, a gente vai entrar em contato e avisar também o obstetra. Tontura persistente ou desmaio que não resolveu ali com o repouso. Então, por exemplo, a paciente estava sentada na bola fazendo um exercício, começou com sensação de tontura, começou ali com sensação de que ia desmaiar, parou o exercício, posiciona ela em decúpto lateral esquerdo, para que ela tenha ali o retorno de uma pressão arterial adequada, o retorno dos sinais vitais e se ela não tiver melhora do quadro, encaminha ela diretamente para o obstetra. A Flávia colocou, é exagero fazer os exercícios com essa paciente usando o oxímetro sem tirar do dedo? Essa paciente que tem alguma alteração nesse tipo, nessa gravidade, poderia ser usado. Poderia sim. Quando é uma paciente que você percebe que ela está oscilando muito, você pode manter sim o oxímetro ali no dedo dela. Eu não costumo deixar, até porque às vezes a paciente se move e ele já perdeu ali a avaliação. Eu costumo sempre colocar e tirar. Sempre tocou o oxímetro por perto, coloco e tiro, já avalio. Isso também pode ser feito. Sudorese físico. Sudorese, isso significa que a tua sala não está adequada para a tua paciente ou que ela está apresentando já algum outro quadro ali relacionado ao exercício. Então, termorregulação do teu consultório é fundamental. Sala geladinha para que ela não tenha também sudorese. Tremor, o tremor também é um indicativo ali de uma hipoglicemia. Essa paciente também deve ser monitorada, parou o exercício para a paciente ali se restabelecer. Se não restabelecer, esse exercício não deve ser continuado. Náusea ou desmaio. A paciente ali no primeiro trimestre que você está atendendo, ela está ali com muita náusea, essa paciente, ela não vai conseguir seguir nesse nosso atendimento também. Ela vai para casa, descansa, retorna em outro momento para a gente continuar ali o atendimento. Dormência. Dormência também é importante. A paciente não pode estar sentindo dormência. Isso também deve ser avaliado, comunicado para o obstetra. Dor na panturrilha. Outro caso aqui que a gente também tem que estar monitorando. É muito comum a paciente ter muitas câimbras ali noturnas, né? Mas tirando isso, a paciente não é para ter dor na panturrilha, tá? Isso não só na gestação, mas também lá no pós-parto. Fraqueza muscular ou fraqueza corporal que afete o equilíbrio da paciente, né? Ela está em pé fazendo o exercício, ela começou a se sentir mais fraca. Senta ela ou posiciona ela em decúpto lateral esquerdo para ela tentar voltar ao seu estado normal. Dor de cabeça, ó. Dor de cabeça é um ponto que às vezes o fisioterapeuta não se atém, que ele pode ser um indicativo de pré-eclâmpsia. Então, dor de cabeça não é brincadeira. Às vezes a paciente, ah, mas eu já tinha antes da gestação. Mas na gestação é outra coisa. Então, dor de cabeça, como é que foi a tua semana, né? O que que ela estava fazendo antes da tua consulta? Estava fazendo outro exercício? Veio caminhando muito rápido, tá? Então, verifica a pressão arterial. Se não tiver dentro ali dos padrões dessa paciente, deixa ela repousar um pouquinho ali no teu consultório. Se baixar ali, daí você volta para o exercício e se passar aquela dor de cabeça. Se não, a gente já comunica o obstetra. Tudo para que a gente possa atender essa paciente com segurança. Com segurança de saber que aquela paciente ali pode estar fazendo exercícios. Outra questão importante é aumento do edema. A gente fica muito naquela, ah, o edema é normal na gestação. É comum, né? A alteração ali hormonal, na gestação pode provocar mais edema. Sim, o peso do útero pode provocar mais edema em membro inferior. Mas um edema que a paciente não tinha numa sessão anterior e agora ela está ali com aquele pezinho de pãozinho, aquele pezinho, né? Bem característico de final de gestação. Mas aquilo não era o padrão da tua paciente. Aquilo também é um sinal de alerta. Porque também pode indicar, às vezes, uma piora do quadro ali de hipertensão gestacional, uma piora ali que possa levar à pré-eclâmpsia. Então, é importante que a gente também fique de olho nisso. A gente vai fazer uma inspeção visual ali na paciente, né? Vai sempre estar monitorando ela, verifica as queixas dela, para que a tua paciente também seja acompanhada com segurança. Porque a gente, ficando alerta com essas situações aqui, a paciente também vai ficar segura no teu atendimento, né? Ela vai saber, não, se tiver alguma coisa de errado, a Jéssica vai me avisar. Se tiver alguma coisa de errado, ela vai me encaminhar para o obstetra. Então, a tua paciente vai ter segurança nesse atendimento. Então, resumindo, Físio, a gente vai atender pacientes que nem sempre, né? Estão ali com a gestação saudável, habitual, né? Vão ter casos ali no consultório que vão fugir dessa situação normal. Como eu falei, 15%, cerca de 15% das gestantes têm alguma alteração ali ao longo da gestação. E por isso, eu quis trazer esse tema da live para te abrir os olhinhos, porque atender gestantes é lindo, é maravilhoso, eu amo, mas a gente tem que estar muito segura para esse atendimento. Porque 15% delas, a gente vai ter que ter mais atenção ainda, porque vão ter ali quadros onde a gente tem que ter mais cuidado, mais atenção, né? Tem que saber o que essas alterações podem gerar para essa mãe, para esse bebê, o que vai mudar na nossa rotina clínica. Nas minhas aulas, eu sempre gosto de trazer a imagem de um bolo, né? Uma cheesecake. Hoje, eu sempre gosto de dizer, não existe receita de bolo. E principalmente nessa gestante que tem alguma complicação, eu sempre tenho que me questionar ali. O que que isso muda para a minha rotina? O que que isso muda no meu atendimento? O que que eu tenho que adequar ali para aquela paciente? Então, o que que aquilo ali pode gerar durante o exercício para a minha paciente? Então, é importantíssimo que a gente tenha esse aprofundamento em cada situação dessa. E para aprofundar ainda mais nesses assuntos gestação, pós-parto, gestação com alguma complicação, a gente vai conversar sobre isso também na Semana Gesta Físio. Se você não se inscreveu ainda, dá tempo. Começa amanhã, dia 29. Eu vou liberar a primeira aula da Semana Gesta Físio, às 8 da manhã. Se você não puder ver, às 8 da manhã, depois você vai conseguir assistir essa aula, mas por tempo limitado. Não fica de bobeira, porque você pode perder essa aula. Então, se você não garantiu a sua vaga, é só comentar a GF para receber o link gratuito da Semana Gesta Físio. A Flávia colocou, é esse raciocínio que tem dificuldade e quer aprender a desenvolver. Então, vem comigo para a Semana Gesta Físio que eu vou te mostrar como você vai desenvolver esse raciocínio para ter segurança nesse atendimento. A Semana Gesta Físio terá 4 aulas. Então, começa amanhã, dia 29, vai até dia 4, onde eu vou te mostrar o caminho para você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Lembrando que é um evento online gratuito. Então, você que está aqui, Físio, já garante a tua vaga para não perder esse super evento e atender a tua paciente ou começar a atender com segurança. É só comentar aqui, GF, que você vai receber o link gratuito lá no teu direct. Lembrando que essa foi a nossa última live de aquecimento para a Semana Gesta Físio, porque já é amanhã. Então, essa semana tiveram lives incríveis sobre avaliação, sobre revisão de assoalho pélvico, sobre fisiologia, sobre o Perfect, sobre como estudar dentro da nossa área. Tem materiais exclusivos para você baixar no meu feed. Eu coloquei nos stories também. Então, não perde a oportunidade de aprofundar nesses assuntos gestação e pós-parto. Aproveita todo esse conteúdo físio e fica bem, bem preparada, porque é amanhã que vai começar o nosso super evento Semana Gesta Físio. Se prepara. Às oito da manhã, eu vou liberar a primeira aula. Estratégias práticas para você poder alavancar a tua carreira dentro da fisioterapia pélvica. Aproveita muito essa Semana Gesta Físio. Já separa um horáriozinho na tua agenda para você aproveitar muito, para você poder tirar suas dúvidas também comigo, para você poder trazer essa segurança para o teu consultório. Não perde tempo. Se você não se inscreveu ainda, já comenta aqui, GF, você vai receber o link lá no teu direct. E assim que acabar a live, também você pode se inscrever no meu link da Bill. Você pode também mandar ali nos posts do evento. Você também pode colocar ali o evento, né? Para se inscrever. Tem vários comandos ali que você pode também estar colocando que você vai receber o link também. Então, não tem desculpa para não estar nesse super evento. É só você já reservar esse tempinho, já pega papel e caneta, já deixa tudo separadinho lá junto com o teu computador para você estar assistindo essa semana a Gesta Físio e aprender muito para você poder ter segurança, para você adquirir raciocínio clínico como a Flávia colocou aqui, né? Raciocínio clínico nessas situações que fogem do habitual, né? Para você poder atender todas as gestantes com segurança, atender a puérpera com segurança, saber o que fazer em cada caso. E tudo isso eu vou te mostrar na semana Gesta Físio. Então, espero vocês amanhã às 8 da manhã na nossa primeira aula da nossa semana Gesta Físio. Então, um grande beijo, Físio. Aproveita todos os materiais, já baixa eles e aproveita também para reassistir essas lives de aquecimento. Um grande beijo para vocês e até amanhã às 8 da manhã. Tchauzinho, pessoal!